Uma Abharata De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 3 Indralokagamana Parva Capítulo 46 Arjuna recusa Urvase. Ela o amaldiçoa a passar algum tempo entre as mulheres, desrespeitado, como um dançarino. Útil no décimo terceiro ano do exílio, Virata Parva XI Vaizampaiana disse, tendo assim mandado, embora o Gandharva, bem sucedido em sua missão, Urvase de sorrisos luminosos, movida pelo desejo de possuir Palguna, tomou um banho. E tendo realizado suas abuluções ela se enfeitou com ornamentos encantadores e guirlandas esplêndidas de odor celeste. E afetada pelo Deus do Amor, e com seu coração totalmente perfurado pelas flechas disparadas por Mammata, mantendo em mente a beleza de Arjuna, e sua imaginação totalmente ocupada pelos pensamentos em Arjuna, ela mentalmente se divertiu com ele em uma cama larga e excelente coberta com lençóis celestes. E quando o crepúsculo tinha se aprofundado, e a lua estava no alto, aquela psara de quadris largos saiu para as mansões de Arjuna. E naquele ânimo e com suas tranças onduladas, macias e longas enfeitadas com ramos de flores, ela parecia extremamente bela. Com sua beleza e graça, e o charme dos movimentos das suas sobrancelhas e de seu timbre de voz suave, e sua própria face semelhante à lua, ela parecia caminhar, desafiando a própria lua. E conforme ela prosseguia, seus seios profundos, lindamente cônicos, enfeitados com uma corrente de ouro e com um guento celestes e pasta de sândalo fragrante, começaram a tremer. E por causa do peso de seus seios ela era forçada a se curvar ligeiramente para frente a cada passo, dobrando sua cintura extremamente bela com três dobras. E suas ancas de forma impecável, a residência elegante do Deus do amor, providas de quadris formosos e altos e redondos e largos em sua parte inferior como uma colina, e enfeitados com correntes de ouro, e capazes de abalar a santidade de anacoretas, estando enfeitados com traje fino, pareciam muito graciosos. E seus pés com formosos tornozelos escondidos, e possuindo solas lisas e dedos retos da cor do cobre polido e dorso alto e curvados como as costas da tartaruga e marcados pelo uso de ornamentos, providos de fileiras de pequenos sinos, pareciam muito belos. E alegre com um pouco de licor que ela tinha tomado, e excitada pelo desejo, e se movimentando em diversas posturas e expressando uma sensação de alegria, ela parecia mais bonita do que o usual. E embora o céu abundasse com muitos objetos maravilhosos, ainda assim quando Urvazi procedeu dessa maneira, os Sidas e Charamnas e Gandharvas a consideraram como sendo o objeto mais belo sobre o qual eles tinham lançado seus olhos. E com a metade superior do seu corpo vestida em um traje de textura fina e cores nebulosas, ela parecia resplandecente como um dígito da lua no firmamento encoberto por nuvens forfaz. E dotada da velocidade dos ventos ou da mente, ela de sorrisos luminosos logo alcançou a mansão de Paguna, o filho de Pandu. E, ó o melhor dos homens, Urvazi de olhos belos, tendo chegado ao portão da residência de Arjuna, enviou mensagem através do guarda em serviço. E, ao receber permissão, ela logo entrou naquele palácio brilhante e encantador. Mas, ó o monarca, ao vê-la à noite em sua mansão, Arjuna, com o coração tomado pelo temor, se adiantou para recebê-la com respeito e tão logo a viu o filho de Prita, por modéstia, fechou seus olhos. E saudando-a, ele ofereceu à Apsara tal culto como o que é oferecido a um superior. E Arjuna disse, ó oto principal das Apsaras, eu te reverencio por curvar minha cabeça. Ó senhora, deixa-me conhecer as tuas ordens. Eu te sirvo como teu criado. Vaisampa e Ana continuou, ouvindo essas palavras de Palguna, Urvazi uma ficou privada de sua razão. E ela logo relatou para Arjuna tudo o que tinha se passado, entre ela e o Gandharva Chitrazena. E ela disse, ó o melhor dos homens, eu te direi tudo o que se passou entre mim e Chitrazena, e porque eu vim até aqui. Por causa da tua chegada aqui, ó Arjuna, Maindra convocou uma assembleia grande e encantadora, na qual festas celestes foram feitas. Para aquela assembleia vieram, ó o melhor dos homens, os Rudras e os Adityas e os Asvins e os Vasos. E chegaram lá também muitos grandes rixes e sábios reais sidas e charamnas e apshas e grandes nargas. E, alto de olhos expansivos, os membros da assembleia resplandecentes, como o fogo ou o sol ou a lua, tendo tomado seus lugares de acordo com posição, honra, e coragem, ó o filho de Sacra, os Gandharvas começaram a tocar as vinas e a cantar canções encantadoras de melodia celeste. E, ó o perpetuador da família Kuro, as principais apsaras também começaram a dançar. Então, ó o filho de Prita, tu olhaste só para mim com um olhar fixo. Quando aquela assembleia de celestiais se separou, mandados por teu pai, os deuses partiram para os seus respectivos lugares. E as principais apsaras também foram para suas residências, e outras também, ó o matador de inimigos, mandadas por teu pai e obtendo sua permissão. Foi então que Chitrazena, enviado a mim por Sacra, chegou à minha residência. Alto de olhos como folhas de lótus, ele se dirigiu a mim, dizendo, Alto de aparência formosíssima, eu fui enviado a ti pelo chefe dos celestiais. Faze algo que será agradável para Maindra e para mim mesmo e para ti mesma também. Alto de quadris formosos, procura agradar Arjuna, que é corajoso em batalha, assim como o próprio Sacra, e que é sempre possuidor de magnanimidade. Exatamente essas, ó o filho de Prita, foram suas palavras. Assim, ó o impecável, mandada por ele e por teu pai também, eu vim a ti para te servir, ó o matador de inimigos. O meu coração foi atraído pelas tuas virtudes, e eu já estou sob a influência do Deus do amor. E, ó o herói, este mesmo é meu desejo, e eu o tenho nutrido sempre. Vai Zampa e Ana continuou, enquanto no céu, ouvindo-a falar dessa maneira, Arjuna foi dominado pelo acanhamento. E fechando os ouvidos com as mãos, ele disse, Ó senhora abençoada, que vergonha para o meu sentido de audição, quando tu me falas desse modo. Pois, ó alto de rosto belo, tu és certamente igual em minha opinião à esposa de um superior. Assim como conte de grande ventura o Sashi e a rainha de Indra, tu és para mim, ó auspiciosa, disso não há dúvida. Que eu olhei particularmente para ti, ó abençoada, é verdade. Houve uma razão para isso. Eu realmente adirei a ti, ó alto de sorrisos luminosos. Na assembleia eu te fitei com olhos arregalados de prazer, pensando, esta dama exuberante é a mãe da linhagem Kaurava. Ó Apsara abençoada, não cabe a ti nutrir outros sentimentos por mim, pois tu és superior aos meus superiores, sendo a mãe da minha linhagem. Ouvindo essas palavras de Arjuna, Urvazi respondeu, dizendo, Ó o filho do chefe dos celestiais, nós Apsaras somos livres e desimpedidas em nossa escolha. Não cabe a ti, portanto, me estimar como tua superior. Os filhos e netos da linhagem de Poru que vieram para cá por causa de mérito assético todos se divertiram conosco, sem incorrer em nenhum pecado. Sede, portanto, ó herói, não cabe a ti me mandar embora. Eu estou o queimando de desejo. Eu sou devotada a ti. Aceita-me, ó autoconcessor do respeito apropriado. Arjuna respondeu, ó senhora bela de feições perfeitamente impecáveis, escuta. Eu te falo sinceramente. Que as quatro direções e as direções transversais, e que também os deuses escutem. Ó o impecável, como Kunt, ou Madri, ou Sashi são para mim, assim és tu, a mãe da minha linhagem, um objeto de reverência para mim. Volta, ó alto de aparência formosíssima, eu curvo minha cabeça a ti, e me prostro aos teus pés. Tu mereces meu culto como a minha própria mãe, e cabe a ti me proteger como um filho. Vai Zampa e Ana continuou, assim tratada por parta, Urvaziuma foi privada da sua razão pela ira. Tremendo de raiva, e contraindo sua fronte, ela amaldiçoou Arjuna, dizendo, já que tu desconsideraste uma mulher que veio à tua mansão por ordem do teu pai e por seu próprio impulso, uma mulher, além disso, que foi perfurada pelas flechas de cama, portanto, ó oparta, tu terás que passar o teu tempo entre mulheres, desconsiderado, e como um dançarino, e desprovido de virilidade e desprezado como um eunuco. Vai Zampa e Ana continuou, tendo amaldiçoado Arjuna assim, os lábios de Urvaziuma ainda tremiam de raiva, ela respirando pesadamente todo o tempo. E ela logo voltou para sua própria residência. E aquele matador de inimigos, Arjuna, também procurou Chitrazena sem perda de tempo. E tendo encontrado, ele lhe disse tudo o que tinha se passado, entre ele e Urvazium durante a noite. E ele contou para Chitrazena tudo o que tinha acontecido, repetidamente se referindo à maldição pronunciada sobre ele. E Chitrazena também relatou tudo para Sakura. E Arjuna, chamando seu filho em particular, e confortando-o com palavras gentis, disse sorridente, Oh, tu melhor dos seres, tendo-te obtido, oh, filho, Prita hoje se tornou uma mãe realmente abençoada. Oh, poderosamente armado, tu agora superaste até os riches pela paciência e autocontrole. Mas, oh, rodador do respeito apropriado, a maldição que Urvazium pronunciou sobre ti será para o teu benefício, oh, filho, e te servirá bem. Oh, impecável, vocês terão que passar sobre a terra o décimo terceiro ano, de seu exílio, desconhecidos por todos. É então que tu sofrerás a maldição de Urvazium. E tendo passado um ano como um dançarino sem virilidade, tu recuperarás o teu poder no término do prazo. Assim abordado por Sakura, aquele matador de heróis hostis, Palguna sentiu grande alegria e parou de pensar na maldição. E Danjaya, o filho de Pandu, se divertiu nas regiões do céu com Gandharva Chitrazena de grande celebridade. Os desejos do homem que ouve essa história do filho de Pandu nunca correm atrás de fins lascivos. Os principais dos homens, por escutarem esse relato do comportamento muito puro de Palguna, o filho do Senhor dos Celestiais, tornam-se desprovidos de orgulho e arrogância e cólera e outros defeitos, e ascendendo para o céu passam seu tempo lá em felicidade. Capítulo 47 Lomasa enviado como mensageiro de Indra para Yudhishthira. Vaisampaiana disse, um dia, o grande Rishi Lomasa no decorrer de suas viagens foi à residência de Indra, desejoso de ver o Senhor dos Celestiais. E o grande Mune, tendo-se aproximado do chefe dos deuses, curvou-se a ele respeitosamente. E ele viu o filho de Pandu ocupando metade do assento de Vazava. E adorado pelos grandes Rishis, aquele principal dos Brahmanes sentou-se em um assento excelente pelo desejo de Sakura. E vendo Arjuna sentado no assento de Indra, o Rishi começou a pensar em como Arjuna que era um Kshatriya tinha alcançado o assento do próprio Sakura. Que atos de mérito tinham sido realizados por ele e quais regiões tinham sido conquistadas por ele, por mérito assético, que ele tinha obtido um assento que era adorado pelos próprios deuses. E quando o Rishi estava ocupado com esses pensamentos, Sakura, o matador de Vritra, veio a conhecê-los. E tendo-os conhecido, o marido de Sachi se dirigiu a Lomasa com um sorriso e disse, Ouve, ó Brahmarchi, a respeito do que está agora se passando na tua mente. Este não é mortal embora ele tenha tomado nascimento entre homens. Ó o grande Rishi, o herói de braços poderosos, é mesmo meu filho nascido de Kunti. Ele veio para cá para obter armas para algum propósito. Pai! Tu não o reconheces como um Rishi antigo do mérito mais sublime? Ouve-me, ó Brahmarchi, enquanto eu te digo quem ele é e por que ele veio a mim. Aqueles Rishis antigos e excelentes que eram conhecidos pelos nomes de Nara e Naraya nação, Saibas, ó Brahmarchi, ninguém mais do que Rishikesa e Dananjaya. E aqueles Rishis, célebres nos três mundos, e conhecidos pelos nomes de Nara e Narayana, para a realização de certo propósito nasceram na Terra, para a aquisição de virtude. Aquele retiro sagrado o qual até deuses e Rishis ilustres não são qualificados para ver, e que é conhecido por todo o mundo pelo nome de Vadari, situado perto da nascente do Ganges, que é adorado pelos Siddhas e os Charanas, era a residência, ó Brahmami, de Vishnu e Gishnu. Aqueles Rishis de esplendor ardente, ó Brahmarchi, por meu desejo, nasceram sobre a Terra, e dotados de energia poderosa, aliviarão o peso dela. Além disso, há certos azuras conhecidos como Nivatakavachas, que, orgulhosos da bênção que obtiveram, estão empenhados em nos fazer injúrias. Vaidosos de sua força, eles estão agora mesmo planejando a destruição dos deuses, pois, tendo recebido um benefício, eles não respeitam mais os deuses. Aqueles danavas ferozes e poderosos vivem nas regiões inferiores. Mesmo todos os celestiais juntos são incapazes de lutar com eles. O abençoado Vishnu, o matador de Madhu, ele, de fato, que é conhecido na Terra como Capila, e cujo olhar somente, ó exaltado, destruiu os filhos ilustres de Sagara. Quando eles se aproximaram dele com sons altos nas entranhas da Terra, aquele ilustre e invencível área capaz, ó Brahmani, de nos fazer um grande serviço. Ou ele ou Parta ou ambos podem nos fazer esse grande serviço, sem dúvida. Na verdade como o ilustre Hari matou os Nagas no grande lago, ele, somente pela visão, é capaz de matar aqueles azuras chamados Nivatakavashas, junto com seus seguidores. Mas o matador de Madhu não deve ser incitado quando a tarefa for insignificante. Uma poderosa massa de energia que ele é, está aumentando para proporções crescentes pode consumir o universo inteiro. Este Arjuna também é competente para combater todos eles, e o herói tendo os matado em batalha voltará para o mundo dos homens. Vai a meu pedido para a Terra. Tu verás o corajoso Yudhishtira vivendo nas florestas de Kamiaka. E por mim dizia o virtuoso Yudhishtira de bravura imbatível em batalha que ele não deve ficar ansioso por causa de Paguna, pois este herói voltará para a Terra como um mestre completo de armas, pois sem perícia de braços santificada, e sem habilidade em armas, ele não poderia combater Bishmaidrona e outros em batalha. Tu também revelarás para Yudhishtira que o ilustre gudaqueza de braços poderosos, tendo obtido armas, também dominou a ciência de dança celeste, e música instrumental e vocal. E tu deves também lhe dizer, ó o rei de homens, ó o matador de inimigos, tu mesmo também, acompanhado por todos os teus irmãos, deves ver os vários santuários sagrados. Pois tendo-te banhado em diferentes águas sagradas, tu serás purificado dos teus pecados, e a agitação do teu coração diminuirá. E então tu poderás desfrutar do teu reino, feliz ao pensares que os teus pecados foram purificados. E, ó o principal dos brahmanes, dotado de poder ascético, cabe a ti também proteger Yudhishtira durante sua viagem pela terra. Rakshas as ferozes sempre vivem em fortalezas de montanha e estepes acidentadas. Protege o rei daqueles canibais. Depois que Maindra tinha falado assim para Lomasa, Vibatsu também reverentemente se dirigiu àquele rishi, dizendo, protege sempre o filho de Pandu. Ó o melhor dos homens, que o rei, ó o grande rishi, protegido por ti, visite os vários lugares de peregrinação e faça doações para os brahmanes em caridade. Vai Zampaiana continuou, o poderoso asceta Lomasa, tendo respondido a ambos dizendo, que assim seja, partiu para a terra, desejoso de chegar a Kamiaka. E tendo chegado aquelas florestas, ele viu o matador de inimigos e filho de Kunt, o rei Dish tira o justo, cercado por Assetas e seus irmãos mais novos.